Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online no PS4, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Mais um pessoal do comando pra fazer a corrida Suicide Stunts 3.0, mais uma vez o criador foi o insano Dual Fix, tem 2.88km de super e bora lá. Bora? E bora lá estuntar, mano? É, mano. Ó, uma série de estantos e pulos extremos, velho. Caraca. No coração de Los Santos, mano. Minha, nossa que isso. Teu carro tá tudo cagado, velho? Tudo cagado, velho. Em cima de uma placa ali. Bem isso, velho. Você tem habilidades necessárias? É, mano. Vem lá. Isso aí. O Fix é insano. É, mano. Tico-tico, mano. Não é, mas aquela cucarate. Todo mundo do Entite, mano? Vamos ver. Maioria. É mesmo, é todo mundo, geral. Corrida dos Entites. Entite. Entite XF. Puh. Tô cagando. Calma. É, capotei, mas isso aí... Isso aí é bonito. Ileso. Quase. Quase ileso. Quase ileso. Nossa, os caras já tão insano ali na frente, velho. Que isso, hein? Que isso, hein? Os XF tão tudo louco hoje, mano. Ih, mas quando tem rampa, velho, ó. É verdade. Tem essa, não. Rampa, mano. Opa. Nossa, Big Ramp. Ai, cara. Eita, pô. Alguém explodiu. Nossa, me dei mal. Me dei mal também. Todo mundo errou ali na entrada da rampa, velho. Sim. Volta lá, volta lá. Vamos, vamos, vamos. Aí, todo mundo errou. Só um cara que passou. Pega, 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 pega. Peguei. Nossa, eu caí no ar onde? Nossa, teve um cara que passou reto, velho. Será que ele pegou? Acho que pegou. Caraca, você não pegou. É muito azar, hein? Tem que descer, né? Tem que descer, descer. Aham. Nossa, como assim, velho? Ah. É aqui. Eu achei que era pra passar ali, velho. Sempre descendo, hein? Sim. Beleza. Sair com altas velocidades, mano. Boa. Vamos lá. Vamos embora. Cadê os estantos? Vamos estantar, mano. Vamos estantar. Bora. Pega. Não passa. Caraca, caraca. Rompei. Boa, rapaz. Estantou, mano? Estantei, velho. Boa, peguei certinho essa. Aí sim, hein? O maluco aqui tá perto. O que é? Passei do checkpoint, mas de boa. Recuperei. Recuperei, freio, freio. Uh, bora lá. Ih, bora lá. Tá, o maluco tá por aqui. Eita, porra. Segura, segura. Eita, porra. Eita, tem uma batida ali. Eita, carai. Tem uma batida ali. Tá, porra. Ai, que samba. Nossa, mãe. Vai, carro, vai, carro. Nossa, que louco. Nossa, que idiota. Bati no poste, mano. Eita. Eita, carai. Olha só, mano. Ai, não. Ia ser o flip perfeito, velho. Viu? Na parte que tem lá do... Nossa, essa parte que dá a segunda volta é épica, hein, velho. Sim, exatamente. Puta, me passaram. Olha, massa. Ai. Fui eu. Foi você? Foi. Essa parte, ele é massa. Você tá em terceiro? Aham, eu bati na árvore, mano. Aham. Falou, mano. Falou, caralho. Olha o cara buzinando na hora que vira, gente. Que isso? É. Coitado do analógico. Coitado. Esse é apanho, hein. Puta, cagada. Eu acho que eu errei, velho. Errou. Errou. Não, nossa, eu ainda deu. Nossa, eu tive sorte. Cai em cima da parada. Eu fui muito... Ah, errei de novo. Ah, não. Assim não, gente. Assim não, hein, mano. Boa, rapaz. Boa. Olha que coisa linda, mano. Olha os caras caindo, gente. Falou, entite. Opa, opa. Altas velocidades, mano. É. Pega, 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 pega. Opa, tô buzinando o estacionamento, velho. Que isso? Que isso, hein. Não precisa disso, gente. Não precisa, não precisa. Vambora, vambora. Nossa, o cara tá ali na frente, hein. O cara tá insano com sangue no zóio, mano. É? Você não tá ligado. Corrida duzentite, mano. Agora vai, agora vai, hein. Uh, de novo. Onde que pega o final, será? Cadê, 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 cadê? Não peguei, mas vamos lá. Damos uma resinha aqui. Ah, mãe. Boa. Caraca, no final, acelera, hein, velho. Porque a parada é louca. Já tá chegando lá na reta final. Vambora, vambora. Caraca, o cara chegou aqui. Puta, cagado. Batiu no poste. Puta. Atropelou a mulher, mano. Ah, velho, velho. Olha isso. O cara tá deixando cacareco, mano. Cacareco. Não deixa cacareco, mano. Ah, velho. Deixa eu pegar a tua câmera aqui. O que você tá fazendo? Ó, agora vem a minha câmera, velho. Ah, velho, não consigo. Tá tudo preto, mano. Vamos ver. Carrega. Carrega rápido. Vai, vai, vai. Agora, velho. Agora. Não, carrega, carrega. Puta. Vai, velho. Calma, você. É que eu bati pra você ver a câmera perfeita, velho. Ah, tá. Então vai embora. Cacareco aqui, ó. Cuidado com o cacareco, mano. Pô, no primeiro foi tão perfeito, ó. Nossa. Vamos lá, um backflip, ó. Ó, ó, ó. Nossa. Pegou o checkpoint? Pegou. Ufa. Ó, ó. O cara dá um backflip de... Ó. Nossa, velho. Esse final dá pra fazer outras manobras, mano. Dá. Pois é. Tô vendo a visão do Gugu agora. Vamos ver. Puta, essa rampinha aí é massa. Isso aqui é meio tortinha, né? Minha, você passou o ré. Puta caga. Vai. Vai. Vai, que ninguém vai tomar a ANC. Ninguém. Hoje não. Hoje não. Vai sim, hoje sim. Nossa, velho. Mas por... Nossa, muito pouco, velho. Nossa. Muito pouco que tomou a ANC. Nossa. Olha, que dó, que dó, que dó. Ah, o último tava longe ainda. Não, velho. Eu tava na câmera aqui. Era o Danny Cat? Não, era o Gugu. Gugu? O Gugu liberado. Só sei que o Danny Cat tava muito pertinho do checkpoint e acabou, velho. Quer ver, ó? Se liga, ó. Ah lá, ó. Puta, os dois tomaram. Sim. Ah, velho. A minha melhor volta aí foi boa. Foi mesmo? Só que não. Bom, galera. Mas é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um like favorito. Fala tchau e mais. Seu pessoal. Falou. Até mais. Valeu, galera. Eu sou o Comando e a gente se vê na próxima. Valeu e fui. Falou, galera. Eu sou o Comando e o Comando e a gente se vê na próxima.